Então, agora, vou passar aqui um videozinho do Pandemia Pandemônios, certo? Mais uns relatos aqui do Pandemia Pandemônios. Então, vamos lá para mais um video aqui. Vamos ver aqui qual é a tela aqui. Em dezembro de 2019, estávamos comemorando a passagem do ano cheio de planos. Alguns saindo em viagem, outros voltando. Alguns realizando sonhos, outros preparando para realizar. O planeta parou e todo o tempo nos cobra a solução. A superação sempre foi nossa marca. O desafio é diferente de tudo o que nossa geração enfrentou. Mas essa é nossa vez de mostrar aos que deram a vida para que estivéssemos aqui, no século XXI, que tudo o que foi criado e descoberto pela ciência não foi em vão. Estamos juntos, embora à distância, trabalhando para trazer soluções de pedagogia, comunicação e tecnologia. A dificuldade é com os cursos que eram exclusivamente presenciais. Que tiveram que virar uma outra coisa. Que o nome que encontraram para isso foi ensino remoto. Acho que eu preferi chamar de gambiarra educacional, porque acho que a essência da coisa não é que estamos fazendo algo à distância, remotamente. A essência é que estamos em uso, visando. Você começou, Celso, uma história muito fantástica, como geólogo. Como foi essa trajetória? Digam que vieram de uma instituição pública, gratuita, de qualidade. Que acima de tudo respeita a diversidade de opinião, a pluralidade de ideias, a liberdade de expressão. Digam que vieram de uma turma de alunos espetaculares e de profissionais fantásticos. Digam que vieram da turma de pedagogia de 2019.2 na Universidade Federal do Rio Grande do Néu. Vão em paz. Deus os abençoe. Está encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto Então, o que é que vocês acharam aí desse vídeo do Ítalo? Também ele quer matar a gente, né? Ítalo quer matar a gente. Depois, o coração não tem suficiência cardíaca para isso, Ítalo, viu? Coração não tem, não aguenta. Colocou imagens aí da formatura, da Cientec, né? E eu gostei do termo gambiarra educacional. Realmente, gente, o que a gente está fazendo é improvisando na medida do possível, né? E buscando alternativas para que a gente consiga atender da melhor forma possível, dar continuidade ao processo educacional, né? Dar continuidade à prática educativa. Então, o EPED desse ano foi todo pensado justamente para esse momento que a gente está vivendo, para essa condição que nos foi imposta, mas que também nós provocamos. É bom lembrar que a pandemia não é algo que surgiu naturalmente, né? Mas que é a maneira como nós temos explorado, nós temos utilizado os nossos recursos naturais, a forma de vida, muitas vezes predatória, né? Que a gente tem desenvolvido e que a gente precisa repensar. Então, a esperança que eu tenho é que quando a gente volte dessa pandemia, a gente volte realmente com outra mentalidade, com outro pensamento, com mais empatia, com mais cuidado, né? Cuidado com os nossos hábitos, os nossos comportamentos, porque realmente, às vezes, essa vida muito individualista, essa busca constante, né? Por mais e mais e mais e mais bens materiais, né? Porque, no final das contas, é isso. A gente acaba também esquecendo coisas essenciais da vida e agora a gente está tendo que abrir mão, né? Está tendo que se isolar e não poder vivenciar essas coisas essenciais, como, por exemplo, o encontro com os amigos, né? Curtir a natureza, curtir uma viagem. Então, a gente realmente precisa muito aproveitar esse momento para pensar toda a nossa vida e tentar voltar desse isolamento, tentar voltar, que a gente vai voltar, mas a gente voltar seres humanos melhores para este mundão aí, né? Então, gente, vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.